Olá, meus queridos! Nesta aula você vai aprender a diferença da pronúncia da letra T quando ela está no meio de sons de vogais, né? Porque existe uma diferença de como os britânicos pronunciam e os americanos pronunciam. Os britânicos, eles falam água assim, ó, water. Eles pronunciam T, water. É claro que em outras regiões tem algumas outras pronúncias, mas a maioria dos britânicos pronunciam water, water. Já o americano é water, quer dizer, o T tem som de R, water, water. Melhor é better, better no britânico e better, better, better no americano. A palavra pouco ou pequeno no britânico é little, little. Algumas regiões eles falam little, little, mas na maioria da Inglaterra, na maioria ali do Reino Unido, eles falam little, little, a little, um pouco. Já a pronúncia americana, little, little. Little, o T tem o som do R, little. Eustáquio Pereira, Fluency Coach.